Fala aí molecada, beleza? Aqui é o Madasa e eu estou de volta com esse jogo aqui que é o GRID 2. Bom, vamos aí colocar mais três corridinhas de confronto aí pra vocês. E essas corridas aí foram muito fáceis até, todas de primeira. Teve, na verdade, a última. O jogo fechou, eu tive que fazer as duas primeiras de novo, mas foi rapidinho pra ser feita, né, pra eu completar elas. E já gravei a terceira corrida na sequência, então foi praticamente tudo na sequência aí. Foi muito fácil. Eu usei também na segunda corrida aí o... Aquele flashback, né, de voltar no tempo e tal, porque eu errei uma curva aí, vocês vão ver. E só foi isso que teve, mas as corridas foram bem bacana. Eu vou estar trazendo, na verdade, em vez de três aí, eu vou colocar seis corridas, que são as de confronto. E no próximo, eu vou colocar... Já, eu entrando na liga lá, que agora eu esqueci o nome, qual que é? É WSR? Ou WRS? Hum, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas é... Tipo o campeonato que vai ter. E eu já... Já posso entrar lá. Então, acabei essas corridas que eu tinha pra fazer fora, né. Pra fazer as de confronto, pra fazer as de... De convidado lá, de ultrapassagem e tal. Eu já fiz todas essas que... Que faltava pra ser completadas. Agora é só entrar ali na... Na liga. E completar tudo. Então, eu vou ficar quietinho aqui. Curtam o vídeo aí. E até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você já correu aqui algumas vezes e conhece a pista. Use isso a seu favor. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vou estar sempre falando e lembrando a vocês. E também lembrando que a gente tem o Team Partners aí. Que você pode estar ganhando prêmios assistindo os vídeos. Se você já assiste, é a coisa mais simples que tem. Você cria um cadastro lá rapidinho no site. Começa a assistir os vídeos por lá que você vai ganhar prêmios. Se você tiver a maior pontuação no final do mês. Se você não conhece o Team Partners, tem aí na descrição do vídeo. Tem um vídeo também explicativo que também vai estar na descrição. Vai estar tudo aí na descrição. Caso vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem perguntar nos comentários aí. Que eu vou responder prontamente. Lembrando também que temos a nossa página do Facebook. Para vocês nos acompanharem lá. E do Twitter, para vocês nos seguirem. E eu usar como box. Que a minha box está meia zoada do YouTube. Às vezes não chega pra galera, né. Bom galera, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço. Tudo de bom. E é isso aí. E é isso aí.